E aí galera, eu resolvi gravar aqui meu casamento, andei pesquisando os NPCs que a gente tinha algumas vantagens quando a gente pode casar no Skyrim Eu vi esse vídeo num dos vídeos bem antigos do Coisa de Nerd, do Leon E eu pensei, bom, como seria o casamento se o personagem fosse feminino? Será que tem alguma mudança? Pelo que a gente tá vendo aqui, não é E com quem será que eu resolvi casar? Como eu já tinha feito a maioria das quests da Guild dos Companions, que na verdade na tradução é vista como a Guild dos Guerreiros Eu achei que o Vilcas daria um bom marido, um bom esposo, ele é um ótimo guerreiro Ele pode me seguir sempre que eu precisar Ele vende, ele tem a opção de vendas de equipamentos, porque ele resolve depois de casar abrir uma loja Os lucros da loja, ele me dá E, bom, enfim, era o menos, era o mais bonitinho dos Dos que tinham, dos NPCs masculinos, né É, então assim, eu escolhi com bastante cuidado Eu tava com dúvida entre ele e um mercenário Chamado Ah, eu não me lembro o nome Ele fica aqui em Riften também Bom, então assim, o Vilcas, ele é um ótimo guerreiro Né, além dele poder me propor Aqui agora a gente, eu posso propor morar com ele lá na Na nossa própria Guild mesmo Ou ele morar na minha casa Como eu já tenho uma casa em White Round Eu prefiro que ele venha morar na minha casa Enfim, é... Eu achei super interessante Na questão de jogo, no Oblivio 4 não tinha opção de casamento Skyrim já tem a sua opção de você se casar É... Para os... Tanto para o personagem feminino quanto masculino É... O que eu posso dizer é que quando você for escolher A sua esposa O seu esposo É... Olha as vantagens que tem Dessa... De você estar casando com esse Personagem Ele tá me seguindo agora Porque ele pode me seguir E eu tô levando ele lá pra White Round Eu quero ver se vai ter alguma mudança Se ele vai ficar em casa mesmo Ou se ele vai ficar andando Ou se vai voltar pra Guild Ficar lá, não sei Enfim O Vilcas ele ter essa opção De poder me ajudar na batalha Se alguma hora eu precisar dele, né A gente ganha Dois anéis, né Um fico com ele Outro fico comigo O anel de casamento Ele Tem os adicionais aí Que não é tão interessante Mas É representativo, né Bem dizer E ele assim Apesar do jeitão dele, né Igual Teve pessoas que falam Ah, você Se fosse você escolher o Farkas Porque é Farkas Ou é Farkas o nome dele O irmão dele Porque ele vai te seguir Que nem o Pet E tal Ele vai ser seu petzinho E o Vilcas Ele é meio É... Como é que fala? O pessoal falando De personalidade Mas poxa Pra mim o interessante É que se ele me seguir Já é melhor E... Tanto o... Tanto o Farkas O Falcas Não sei Quanto o Vilcas Os dois seguem você Né E... Bom Pelo meu espanto Ele é carinhoso Eu não sei Qual o problema Do pessoal falar Que o Vilcas É estúpido Que o Vilcas Eu recebi o dinheiro Da loja dele Ele vende bem Eu ganhei 1400 de ouro Com 3 dias de casamento É claro que eu forneço Os itens pra ele Tudo que eu pego Que eu não uso Eu dou pra ele E ele tá tendo Umas vendas boas Porque eu acho assim Que ele Tudo que ele não usar Que você dá pra ele Ele não usar Ele vai vender Então se você Forneça pra ele Equipamento bom E caro Lógico que o lucro Vai ser maior Né Então é isso Eu queria mostrar Com quem eu escolhi Com quem eu casei No Skyrim E falar um pouco Sobre essas vantagens Um beijo E até o próximo vídeo Até mais